Enquanto fulano arranja desculpas, Beltrano tá lá encontrando soluções. Se você não reconhecer o lugar do seu passado, ele vai estar sempre presente. As pessoas mudam, elas se revelam. Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento. São as escolhas que fazem você enquanto você pensa que tá fazendo escolhas. Ninguém vai pra frente estando ao lado de gente pessimista, de mal com a vida. Pra evoluir na vida, conviva com pessoas inteligentes, confiáveis e de bom coração. E tudo bem você desistir, isso vai te dar oportunidade de viver algo novo e muitas vezes melhor. Sua qualidade de vida aumenta muito quando você se cerca de pessoas boas e honestas. Pra você viver uma vida criativa, você vai ter que perder o medo de errar. Em alguns dias nublados, você mesmo criará o teu sol. O tempo coloca cada um no seu lugar, cada rei e rainha no seu trono e cada palhaço no seu circo.